Oi gente, estou de volta com mais um vídeo e hoje temos a abertura de caixa O Boticário Estou surpresa com o tamanho dessa caixa, por que gente? Porque aqui tem o kit inicial para quem quer revender os produtos do grupo O Boticário Ou seja, Eldora, quem disse Berenice, Make B Então para quem quer revender produtos do grupo O Boticário é necessário Antes de qualquer coisa, você pedir o kit inicial e eu decidi compartilhar com vocês Aqui temos Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito Clica no sininho, deixa seu like logo agora para não esquecer E vamos lá ao vídeo de hoje Bom gente, quem me acompanha aqui sabe que eu revendo também os produtos Avon, tá? Eu decidi dar uma pausa e decidi agora investir no Boticário Eu não sei se eu vou conseguir revender, por que? Porque gente, quase todo mundo que eu conheço já revende o Boticário Então para eu vender para pessoas conhecidas vai ser um pouco difícil Então assim, eu não sei se eu vou focar na revenda dos produtos do Boticário Ou se eu vou somente usar para poder comprar produtos e resenhar para o canal, tá certo? Mas tudo que eu comprar eu vou compartilhar com vocês, estou pensando também na Natura Antes eu estou assistindo outros vídeos de representantes, de consultores para ver se vale a pena ou não Como eu falei na introdução do vídeo, aqui temos o kit inicial, olha o tamanho da caixa É obrigatório, tá? Eu perguntei à atendente se era obrigatório, ela me falou que sim Então eu vou mostrar logo o produto que veio e depois eu explico valores, enfim, tá? Então vamos lá abrir essa caixona Chegou hoje, tá? Chegou hoje à tarde E demorou, gente, somente dois dias para eles me entregarem, tá? Eu sou de Salvador, Bahia E demorou dois dias para eles me entregarem E eu coloquei na opção de eles me entregarem, não de eu ir buscar em loja, tá? Porque seria até mais caro, porque eu ia ter que pagar Uber Então eu prefiro sempre pagar para eles trazerem do que eu ter que sair daqui E ir para alguma loja buscar a caixa, porque vai sair bem mais caro, tá? O frete, gente, é R$15, tá bom? O frete que a Boticário cobra para poder te entregar em casa Então eu acho que vale a pena Se eu fosse pegar a Uber, eu ia gastar uns R$50,00 e ele volta Então Eu gostei da caixa Achei bem embaladinha E bem lacrada E você consegue abrir com a mão, não precisa de faca Então eu achei ótima Tcharam! Gente! Tem muita coisa aqui Estou surpresa Olha para isso Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Olha o tamanho dessa caixa E eu vou mostrar com detalhes O vídeo vai ficar longo Eu vi muitas pessoas falando que não tem ninguém que fala quais são os nomes dos perfumes que vêm na amostra Então eu vou mostrar para vocês os perfumes que vêm, tá? E vamos lá Veio... Estou muito empolgada Veio essa revistinha aqui Que eu não sei o que é Ó, gente! Ignora em barulho de moto, de carro, de criança Enfim, eu acho que aqui é a revista da revendedora Eu não estou familiarizada com a marca, então eu não sei Eu acho que é É... não sei Veio essa revistinha aqui Ai, gente! Veio a revista da Eudora Olha, ciclo 15 Veio o catálogo da O Boticário, ó, ciclo 15 Estou muito empolgada Veio... deixa eu ver se veio mais revista Não, só veio essas três, tá? É o Dora e o Boticário Ai, meu Deus! Veio esse bloco de pedidos Olha, pra você mandar o pedido com o bloquinho Informando valores, enfim Veio também Olha, gente! Amostras Que maravilha! É... Regeneração pós-química Shampoo, condicionador e máscara Vieram três Vieram também, ó Nutri Rosé da Ciage Shampoo, condicionador e máscara É... Ciage Rosé também veio mais um kit aqui Ciage acelera o crescimento Shampoo, condicionador e máscara Mais três amostras Rosé veio mais três, ó Então, o Rosé eles mandaram bastante Tem aqui, é... Hidratação profunda, ó Estense, Estance da Calité E veio aqui também pós-química, ó Regeneração mais três Veio aqui mais um Frutas vermelhas Hidratação profunda, ó É hidratante corporal Veio esse Veio aqui Ciage Reconstrói os fios Shampoo, condicionador e máscara Mais três amostras É... Veio também, gente, aqui, ó Essas fitas olfativas E vai pra você borrifar o perfume e mostrar ao cliente Muito maravilhoso Amei Veio, vamos lá Veio sacolinhas, ó Veio uma, duas, duas sacolas Ó Eu estou achando que a iluminação aqui não está muito legal, mas foi o lugar que eu consegui pra gravar Acho que isso aqui não sei o que é, gente Não sei E agora vamos aos produtos Produtos Veio um Malbec Malbec, esse aqui, ó E eu não queria... Eu tentei até trocar o Malbec Os dois kits que a atendente me disponibilizou Continham o Malbec E assim, na minha gravidez, eu enjoei o Malbec E hoje, meu filho vai fazer dois anos E eu não consigo ainda sentir o cheiro do Malbec Eu tentei trocar, mas ela disse que não podia trocar Então, né Veio o Malbec 100ml Veio esse Nativa Spa Ameixa Com óleo de quinoa, ó Loção desodorante corporal 400ml Veio também esse kit Olha, gente, da Ciade Reconstrói os fios Shampoo e condicionador Olha aqui, Mara Eu escolhi esse kit somente por causa do shampoo e condicionador da Eudora Porque o outro kit não vinha Esse aqui vinha um hidratante corporal Aí eu preferi esse aqui E veio também Esse lápis Da quem disse Berenice Pretuco Olha Um lápis E veio, gente Esse aqui que não tinha no kit Isso aqui não dizia que vinha no kit, tá É o Inamorata Hum, algum perfume Nunca ouvi falar dele Eu acho que eles me mandaram de brinde Porque isso aqui não estava no kit Eu vou procurar Vou ler direitinho, tá Mas isso aqui não tinha no kit Eu acho que mandaram pra mim de brinde Provavelmente Provavelmente Inamorata E agora Eles mandaram também a amostra Mandou essa aqui Hum, da Eudora Eu acho que é assim que se fala Hum E esse outro aqui Que é o Lira Desodorante Colônia Da Eudora Também Mandaram essa amostra E gente Eu estava querendo muito Focar na Eudora Mas estou vendo Muitas revendedoras Reclamando Da falta de estoque E realmente Eu tentei comprar O lançamento Que é o bambu e açaí Eu acho que é esse Não consegui, gente Só dá sem estoque Sem estoque Sem estoque Então Não sei se vou conseguir Focar Na revenda De produtos Eudora Tá Ah, tive que rasgar A caixinha Veio outra amostra Aqui, ó Tá vendo Lira Vamos ver Hum Docinho Ele lembra Ele lembra um pouco O Aquavive De Amora Da Avon Esse Lira Aqui da Eudora Lembra um pouco Se vocês quiserem Eu faço comparação Eu amo fazer comparação Dos perfumes Boticário Versus Avon E lembra muito O Aquavive De Amora Esse Lira Lembra um pouquinho E esse aqui é o Rum Não achei doce Achei com cheiro de óleo Mas pra não demorar muito Eu não vou Tentar me aprofundar Não Mas tem cheiro de perfume Perfume mesmo Perfume Perfume Não senti cheiro de fruta De doce Não Lembra perfume Forte Não é muita vibe Que eu gosto E vieram Gente Quatro caixas Olha que é isso Tem mais amostra Meu pai eterno Meu pai eterno Ai que maravilhoso Ai que maravilhoso Esse é bom Voyage Voyage Bom também Assim vai ser difícil Falar Porque eu tenho que sentir o cheiro direitinho E esse outro aqui Vieram Pegou a caixa de cabeça Quasar 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 Portinari Malbec Sofie Oh meu Deus Malbec Esporte Ai caiu um aqui Malbec Gold Be 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 Myself Obrigada É Pera ai Que tá de cabeça pra baixo Insensatez É Egeo Egeo Blue Veio O Egeo Bomb Ai Tava curioso Pra sentir a fragrância Do Egeo Bomb Quasar Surfe Quasar Surfe Capricho Malbec Nye Eu acho que é assim que se fala Malbec Nye É Coffee 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 Man Malbec Magnetic Magnetic Acho que é isso Arbo Doutor Botica É Poção da Coragem E o Omni Black Essas são as amostras Que vieram aqui Temos mais aqui Ó Acho que aqui são Femininos Femininos Será Olha gente Que maravilhoso Muito completo Esse kit Iniciante Da O Boticário Amei 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 Vamos lá Vou ler rapidinho As fragrâncias Que vieram aqui Ó É Nativa Spark Aviar Body Splash É Limão E Patchouli Body Splash Também É Água Fresca É Tati Florata O Tati É idêntico Ao Prairie Blue Idêntico Intense Ops Lily Jardim de Mistérios É o Green Jardim de Mistérios Glamour Secrets Black Intense Linda Glamour Egeo Bomb Purple Florata Rosé Dream Filtro dos Sonhos Ani É Ani Gente A-N-N-I Ou é um J Acho que é Ani Ani É Cuide-se bem Faça isso por você Nativa Spa Meixa Body Splash Né Coffee Woman Seduction É Acordes Florata Flores Secretas Florata Gold Egeo Red Elize Eu acho que é assim que se fala Elize Não sei Nuit É Nativa Spa Baunilha De Madagascar E Cessita Olha Veio até com a capinha O outro não veio a capinha não Esse aqui veio Olha Mais outro aqui Eu acho que são batons 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 Mostruários de batons Gente Nunca mais eu vi isso aqui Eu acho que a Avon também tinha esses mostruários Os batons que vieram aqui Eu vou tentar ler Mas acho que não vai dar Não vai dar não Tá gente Mas vieram esses batons aqui Esses mostruários aqui Veio com a tampinha também Por último Eu acho que também é perfume Não Ai que maravilha Gente É base Olha Que maravilhoso Veio mostruário de bases Não veio muita não Tá? Vieram seis Ó Make B É Make B Deixa eu ver as cores aqui Make B Onde é que veio a cor Gente Ai não sei Vieram três cores Dessa base aqui da Make B Matte Effect E três cores da base Efeito Matte Intense Então Vieram seis Amostras das bases Eu acho que é letra Não Não sei onde vem a cor Então depois eu vejo isso E vieram esse aqui Então Essa é a caixa de kit Iniciante da Oboticário Peço desculpa a vocês O vídeo não está muito legal A iluminação está oscilando Mas foi o que eu consegui fazer agora Para poder abrir a caixa Que eu estava ansiosa E assim gente A Oboticário Para você Finalizar o cadastro Concluir o cadastro Eles pedem que você peça O kit inicial Eu perguntei a atendente Se era obrigatório Ela me falou que sim Ela me mostrou Essa caixa primeiramente Eu não me agradei muito Em virtude Eu estou tentando buscar aqui Eu não me agradei muito Em virtude do Malbec Porque até hoje Eu não consigo sentir o cheiro Do Malbec Então é claro Que o marido não vai ficar Porque eu ia dar ele Mas assim Eu vou tentar sentir a fragrância Na amostrinha Se eu conseguir sentir o cheiro Eu dou para ele Então assim Eles me mostraram Esse kit inicial Eu não me agradei muito Ela me mostrou outro Nesse outro kit Gente Eu não estou achando Aqui a conversa Tá Deixa eu tentar achar aqui No outro kit É esse aqui O outro kit Se você não quiser Esse kit aqui Você pode escolher Esse outro kit aqui Tá vendo? Esse outro kit aqui Ó Que ao invés do Kit da Eudora Ao invés desse aqui Shampoo e condicionador Vinha o Cuide-se bem Que é o hidratante E ao invés do lápis Para olhos Vinha um batom E vinha uma sacola Essa sacola aqui Tá vendo? Mas aí Eu achei mais vantagem Pegar esse kit Esse kit aqui Custou Deixa eu olhar aqui R$244 Já com R$15 Do frente E o outro kit Que eu não quis Era mais barato Era R$215 No caso R$200 Mais R$15 Do frete Eu achei mais vantagem Pegar esse E eu amei Porque eles ainda Me mandaram Esse brinde aqui Que é esse perfume Que não estava Né? No Na descrição Do que vinha no kit Então é isso gente R$244 O kit inicial Eu assisti Algumas meninas Falando E o preço era menor Se não me engano Teve gente que pagou R$200 no kit Não sei Mas O queijo passando Pera aí Deixa ele passar Pronto O queijo passou Porque ele passa Gritando Ó o queijo E ainda passa Com a caixa de som Tá gente? Então é isso O kit inicial R$244 Eu achei que valeu Super a pena Porque só um Malbec Gente Eu vi na revista Tá custando R$150 Então vamos supor Que eu venda O Malbec Eu já consigo pagar Mais da metade Do valor da caixa Então eu acho Super vantajoso Pra vocês que tem interesse Também em revender Pra boticário Como eu falei Eu tenho interesse Em focar na Eudora Olha que maravilhoso Mas como está difícil Você conseguir Fazer pedido Que tá tudo fora de estoque Então vou ver O que é que eu vou fazer Tem bastante material Aqui pra eu poder divulgar Pra poder fazer vendas E tudo que eu for Comprando Eu vou compartilhando Com vocês Então é isso gente Espero que tenham gostado Mais uma vez Perdoem a qualidade do vídeo E Mil beijos E até mais Tchau 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 Tchau